Já pode já? Tô velho! Tô velho! Tô velho! Peraí, eu tenho que começar de novo. Já pode? O que aconteceu? Pensou nesse degrau? Pensei, cara. Pô, eu pensei que eu tava em falso, tava em falso. Salve, salve, rapaziada! Tranquilidade aí do bagulho. Vai tá aqui em Arraial do Cabo tomando uma Coca-Cola e suavona. Tamo aqui no Júlia Pipas. Você já conhece aí. A gente fez uma gravação com ele lá em Arraial do Cabo. Na verdade, a gente deve conhecer primeiro a bunda dele, né, velho? Ganhei ele aí no... Olha lá, olé! Rapaziada, viemos visitar a loja dele aqui hoje, mostrar pra rapaziada um pouco mais aí da cultura da pipa, conversar, fazer um bate-papo maneiro aí. É, a galera vem pra cá, né? Vem com a listinha, a galera do Morro desce aqui. Pô, cada um vem um. Pô, não tem que descer a galera. Os caras ficam às vezes com preguiça. O menor chega aqui e põe a listinha. Pô, esse aqui é pra furando, esse aqui é pra cigrando, esse aqui é pra cigrando. Então, pô, todo mundo um ajuda o outro. Não adianta só o cara vender a pipa. O cara tem que gostar também, de soltar a pipa. Gostar e participar. Agora eu quero... Vamos participar, rapaziada. Tão faltando muita participação. Vamos mostrar uma parada ilegal aqui que o Júlio tava comentando. E isso já me chamou atenção assim que eu cheguei. Essa pipa aqui, vocês tão reparando a forma que foi enrolada a rabiola? Fala um pouquinho disso daí, Júlio, pra gente. Então... Olha a rabiola como é que ficou. Na monobreninha aqui, na monobreninha, tem o formato de um set, né? Existe uma pipa chamada pipa do set. Que até o rapaz, o Carlinho, de Jardim Esperança, o Carlinho e set, que ele faz essa pipa artesanal. Eu não tenho ideia aqui porque acabou. Mas é muito interessante. Ele sempre andou com a rabiola preta e branca. E ele dava uma rabiolinha amarradinha aqui. Fica legal pegar a rabiola preta e branca, botar numa pipa, já que a pipa ficou a rabiola... Jogava em cima do formato do set. A rabiola já viu a rabiola do set. Então vamos meter um set nela aqui. E vamos botar nas pipas pra padronizar. E a galera... Pô, você é massa. Tu bota a pinha dessa no alto com a rabiolinha preta e branca. Linda, né? Radeadinha, pingaralinha. Radeadinha, pingaralinha. A rabiola camalhão. Que a gente chama de rabiola camalhão, né? Pô, mais legaço. Rapazada, aqui até pelo seguinte, ó. Não são todos que estão amarrados no set não. É só as pipas. Só os barretões, né? Só os barabão. Eu gosto muito dessa pipa. Bacana mostrar isso aí que é um negócio da cultura daqui de Arraial, né? Isso daí com certeza. Que eu lancei quando eu cheguei aqui no Arraial... A linha que a rapaziada quiser, depois só preparar a linha. É, isso aí, ó. Tem as carretilhas também, a rabiola. Carretilha rabiola. Importante. Corta a linha, mano. Deixa eu ver se minha espada... Mais pipa aqui, ó. Isso daqui, galera. Esfolhão, esfolhão, ó. Com tua Bob Marley ali, tradicional. Eu aprendi quando eu ia pro Rio. Segura aqui, Brenin. Essa pipinha, essa rabiolinha aqui a gente chama de rabiola falhada. A falhadinha. Essa rabiola, que interessante. Essa rabiola foi eu que comecei lá no jardim de esperança. E ninguém fazia ela. Cinco coisinhas, pula um espacinho. Eu vi subir no hoje uma ali, ó. Vai vir vindo, né? Vai vir vindo, ó. Poucos sabem, mas quem lançou essa rabiola foi eu que nasce. Não patentei, né? Mas eu que trouxe do Rio pra cá. Lá no jardim ninguém fazia. Eu comecei a fazer, ensinei um garoto. Aí hoje em dia a loja de pipas todas tem dela. Dá pra colocar, dá pra colocar uma linhazinha aqui também. Ah! Um plantezinho aqui pra fazer uma. Aí tu pode falar que não é chicote e pode usar, né? Caramba! Tem gente aí que incriminam o negócio de chicote, que dizem que pode, que não pode. Meu irmão, tudo, todo o artifício que puder usar pra você, meu irmão, se defender e sair na frente, é válido. Eu lembro quando eu era mais novo, eu botava pedacinho de paíso de fósforo, quebrava a gilete e botava a gilete na rabiola. Passava ao contrário a gilete. Ó, eu não sou tão verde não, mas eu já fiz isso aí que isso é das antigas. Já fiz, velho. A giletinha amarrada aqui. Caramba, né? Isso aí faz parte da cultura, né? Essa daí morreu e a gente até... É verdade. Hoje em dia não pode mais fazer não, porque se uma criança pegar aí realmente vai machucar. É, hoje em dia... Essa daí ficou pra história mesmo. É uma coisa aqui da cultura que ficou, né? Que é bom relembrar. Isso é lenda, é lenda, é lenda. Aí essa rabiola normalmente, o pessoal usa muito essa rabiola com essa rabiola de jornal no Rio. Jornal, jornal. Fazer a propaganda da pipinha da Nike. De repente a Nike me acha bonitão da outra propaganda, mas não sei de repente me encontrar. É melhor que ficar sem o boné, Bruninho. Sem boné, Bruninho. Sem boné, acho que fica mais bonito, hein? Sem boné. Nossa senhora. Ah, estilo da Nike, estilo da Nike, estilo da Nike. Parece um cachorro com queda de pílula. Então, essa daqui é a murchinha, né? É a murcha-murcha, a pipa mais vendida no festival e mais soltada. Essa é a mais pedida da loja, da região aqui dos Lagos, acho que é a mais soltada. Virou tradição. E essa pipa aqui, interessante, que eu ia pro festival, vou mostrar aqui, só levava essas daqui, as quadradinhas. Ninguém gostava disso daqui. Só não ria, a galera assaltava. Aí, eu comecei, a galera pedindo só dessa daqui, só dessa daqui. Eu falei assim, rapaz, vou fazer o seguinte, hoje no festival eu não vou levar essa daqui não, vou levar só a murcha-murcha. Comecei a levar a murcha-murcha e a começar a reivindicar. Pô, só tem murcha-murcha? Eu falei, só murcha-murcha, se quiser murcha-murcha. Virou a febre, 90%, que é essa. E a galera não gosta mais dessa. Fibra-fibra, as três de fibra. As três de fibra. E a segunda mais pedida que tu falou é o folhão, né? Essa aqui? É isso aqui, ó. Pô, essa daqui. Ah, essas daí. Essa eu tenho visto muito no alto, hein? Não, se olha no festival, se olha no festival. Gente, quando cola no festival lá, só tem dessas coisas. É essa daqui. E essa daqui, ó. As coreszinhas daqui. É central bambu e de enverga-fibra, é isso? E atrás que enverga-fibra. Show de bola. Vou dar um abraço aqui pro meu amigo Sidão. Sidão, que faz as raias. Sidão lá de Niterói, São Gonçalo. Fiz uma raia dessa daqui do cara ser ruim. É, é o vídeo ali. Já sou boa, já sou boa. Já soubei com ela já. Os caras tem pega o modelinho dela pra poder fazer igual. Agora um outro aqui que eu gosto muito é esse daqui, ó. Pô, isso aqui fez reviver aí, ó. É o canal aí do Pipa Combate. Lá em Petrópolis, essa daí a gente não encontra mais. É raridade. Pô, isso aqui é lenda, velho. O vídeo passado deles aí mostrou o pião, né? Vamos deixar na descrição aí, rapaziada, o vídeo que a gente deu... Rafinha deu um showzinho maneiro com o pião aí. Foi testar o pião, cortou as pipas aí. Veio daqui mesmo. E essa daí, mano, tá testada e aprovada no tempo. Valeu, galera. Muito bom mesmo. Isso daqui não é aquela pipa de festival de combate pra... Não, não é. Pra ele você botar destacado, dá aquele cruzo ali pra um cortou, ele trouxe de volta, pô, esperou, foi lá, trouxe de volta. É um cruzo mais estudado. Não é aquele pra tu botar no meio do bolo de pipa, não. Ela não é uma pipa, ela não é uma pipa rápida, mas quando ela vira o bico com a manivela... Isso, não. O Rafinha, o Rafinha foi, representou muito bem. Na manivela, né, irmão? É, o treme-treme em Niterói, também tem aquela mania larga, né, que o pessoal fala. Mania larga? Mania larga. Uns estão falando de mania larga, outros de moceguinho, mocegão. Fez tudo de Niterói também. De Niterói também. Baratinha também. Baratinha. É uma parada muito maneiro, é uma cultura, né, que ficou... Vai ser sensacional, velho. Testada e aprovada por Rafinha, representou... Vamos dar uma passada aqui no geral nas outras aqui. Essas daqui são... É... Bom assim... Se eu puder fazer uma homenagem e agradecer... Primeiramente, agradecer aqui esse camarada aqui, ó. Essas pessoas aqui, são todas do bacalhau. Ah, pô. A gente tava comentando dele, mas a gente não conheceu. É, ela até me emociona um pouco, porque... Esse cara me ajudou muito, no começo da minha caminhada. Conheci o bacalhau há oito anos atrás. Tinha vez que eu não tinha dinheiro, eles me chamam de HD. Ele falava assim pra mim, HD? Leva, vou mandar o caminhão pra você, vou mandar o frete, e depois você acerta. Poucos sabem disso, ele pediu pra não falar pra ninguém, mandar a liberdade pra outras pessoas. Ele me ajudou muito, me ajudou muito. Hoje em dia, quem toca é o Ricardinho, filho dele. E... Ele é da onde? A gente fala um pouco dele, que é um... É do vídeo. É do bacalhau. Eu já escutei falar muito desse rapaz, mas não... A gente fez um vídeo também aí, com o formato de pipa dele. Foi até o jacaré... Que passou essa informação. A gente comentou muito bem do bacalhau. O bacalhau, pra quem não sabe, rapaziada, já faleceu, já tem um tempo. Três anos, mais ou menos? É. Ele tem uns dois... Um ano e pouco que ele faleceu. Um ano e pouco, né? Um ano e pouco, quase dois anos que ele faleceu. Infelizmente, da mesma doença da esposa dele, né? Morreu de câncer. E... Mas deixou um legado aí. Deixou um legado aí. Deixou um legado. E o filho dele dá sequência lá. Deixou uma história. O Ricardinho, um camarada assim, excepcional. O Jorge, que é o gerente lá também. O Tcha-Tcha, que é um dos donos também. É uma loja. É uma loja. É uma loja de milópolis. É referência. O cara é muito bom. Não vou dar endereço, senão vai ter um monte de corrente. Vamos lá. Vamos lá, porque tu não vê também, Rafinha. Olha aqui isso aqui, ó. Essa tá até antiga. Ela já tá com um pouquinho de comida do lado. Não, isso é isso daqui, meu amigo. Olha só. É mochão de 70, né? Isso daqui eu gosto. Olha aí, ó. Artesanato, filho. Artesanato. Não, isso daqui, mano. Pra tu fazer... É no corte mesmo, ó. É no corte mesmo. Não é desenho, não. É no vazadão, chefe. Vazadão. Aí, ó. Essa outra aqui tá até com um rasguinho aqui, ó. Pô, bonito também. A gente nem bota no alto. A gente deixa na loja de enfeite. Gladiador. Peraí, acho que é isso aí. Rapaziada, vamos sair daqui agora brabíssimo pra colocar uma pipi no alto. O nosso parceiro João chamou nós pra colar lá na pracinha de Arraial do Cabo. Vamos ver o que vai acontecer hoje aí. Pracinha do Adolfo, né? Pracinha do Adolfo. Tamo junto, mano. Agradecer mais uma vez aí. Digo que agradeço. Muito obrigado, meu amigo. Valeu, rapaziada. Se inscreva no canal. Deixe seu like sensacional. E agora... E aí, Rafinha? Ih, moleque, ó. Rapaziada que tá aqui atrás, já tá provocando Rafinha aí, ó. Tá afiado. Vamos que vamos, chefe. A molecada já tá rodeando o Rafa lá na torcida positiva aí, ó. Olha, Rafa, já tá na ciata aí, ó, olha. Os caras não tão nem esperando a linha. Estão com fominha danada, hein. Se quiser entrar ali, vai ter que ir lá no chão. Vai, tem que ir, porque tu vai no chão mesmo. Ah, Rafinha, agora é a hora. Lança a linha nesse... Nesse charutinho aí, moleque. Charutinho não, nessa murcha, né? E é nóis. Agora sim, hein. Murcha, murcha e biquinho. Biquinho, né, velho. Cadê ele? Cadê ele? Cadê o brabão? Ó, vim na tela aí, ó. Agora que mandou ele, eu não fiz. É, agora ele... Ih, olha lá, Rafinha, olha lá, Rafinha. Rafa, tem que dar aula hoje aí, hein, Rafinha. Tem que dar aula aí, moleque. Ó, ó, ó. Tá pronto? Ó. Deixa ele voltar, deixa ele voltar. Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Nossa, boa, Rafinha. Ó, uma... Uma... Uma pra conta aí, hein, rapaziada. Ó, pode vir outro. Já pode chamar. Chama lá, Rafinha. Beijo boy. Pode vir. Tá vindo outro aí já, Rafinha. Vamos, Rafinha. Tá vindo o peãozinho aí agora, ó. Tá querendo jogar chicote. Tá, ele tá com chicote. Ó, ó, ó. Que embolação é essa, véio? Puxa, puxa, puxa. Cortou a antena. Cortou a antena? Puxa aí agora, Rafinha. Rafinha, vai ter que... Será que ela vai voltar, Rafinha? Puxa não, puxa não. Fala aí. Deve tá ali na rua, ali, ó. É agora, hein, chefe. Fala, Primo. Vambora, vambora, Rafinha. Aí, já tá vindo aí que nem um bicho, olha aí, Rafa, ó. Ah, quer jogar o chicote, não tem jeito. Porra. O moleque tá abrindo, aí que o chicote passa. Cadê? Aí, aí, ó. Ó. Ele não vai jogar na linha de jeito nenhum, velho. Boa? Tá. Cadê? Cadê? Boa, Camil. Boa, Camil. Chama lá, bota, bota outra. Não vai dar, não, assim não vai dar, não, hein. Rafinha já tá dando uma baixa aí na... O pessoal já tá um pouco mais quieto agora, ó. Já não tem muita gente gritando. Rafinha, tá faltando uma agora pra tu matar lá, hein, Rafinha. Com chave de olho, hein. Pra detonar os três lá de baixo, lá, ó. Nossa senhora, velho. Vamos, Rafinha. Nossa senhora, chefe. Que porrada. Que porrada. Quer dar tchau pra eles lá. Falei, se esconderam, se esconderam, Rafinha. Ai, já tem outra aqui em cima aqui, chefe. Já tem outra aqui, Rafinha. Ali, os caras caem tudo a linha, velho, né, meu? É, vai cair todas em cima aí. Rafinha, tem uma aqui em cima aqui da tua cabeça, ó. Tá ficando bom, hein. Pô, vai... Ih, chefe. Pô, não tinha nem te visto aí, não. Fica cá. Opa, é bom, né? É, Rafinha, vai te verter aí, hein. Ai, já bati. Mais uma, mano. Mais uma, mano. Mais uma. Avisa que nós chegamos, hein. Fala com ele que o Júlio tá aqui pra vender pipa. Trouxe pipa, Júlio. Acabou as pipas dos caras lá, velho. Acabou as pipas, acabou, acabou. E o show não... O show não para, Rafinha, ó. Não brinca como que beijo. Não brinca como que beijo. Já viu isso, Brené? O cara só corta a galheta quando eu não sou presente. É tu que tá vendo chicotado aí direto? Era ele que é do chicote, ele só joga o chicote só, filho. Não vem na linha, não, velho. A habilidade do cacete também com o chicote, porra. Boteu o chicote, né? Não, corta. Vale, vale tudo, velho. A gente colocou o chicote nessa aí também, mal. O Rafa não... O chicote não tem nem graça, velho. O Rafa vai na linha que nem um animal mesmo, velho. Rafinha aí, ó. Vem cruzando aí, Rafinha, ó. Vamos, Rafinha, vamos, Rafinha, vamos, Rafinha. Cadê? Cadê a dele, velho? Ela ali. Caraca, maluco, que isso, chefe? Ó, não é possível, não é possível. Ele vai levar a tua linha, Rafinha. Não tô conseguindo nem filmar. Tá com nada. Foi. Cortou? Ali, ali, ali. Pô, mas vou te falar também, hein? Continua, velho. Que isso, chefe? Ali acho que travou, mano. Sei lá, velho. Pô, eu acho que deu um nó na linha dos dois ali, porque, pô... Olha que menino aí, pô. Aí, olha que doideira, hein? Olha isso, velho. Estragou a linha, mano. Ué? Que doideira. Olha, ele passou a tua linha toda, mano. Olha lá, agarrou, agarrou. Que doideira, hein? Aí, mostra a linha aí, Rafinha. Olha aí, como é que ficou? Olha aí, rapazada. Como é que ficou a linha, velho? Toda ali passa. Olha aí. Ele deve ter dado tipo um nó, mano. Grudou uma na outra. Se de repente a linha dele é diferente da dessa, velho. Fazada, a Rafa continua aqui na... No desenvolvimento... Subiu mais uma ali, ó. Mais uma atrás aqui também. Mais uma aí atrás? Tem uma preta também aqui, ó. Na lateral. Aí, a preta. Aí, vai vir, vai vir, é da zona. Vai de medo, mano. Cadê, Rafa? Ficotou, passou. Ficotou? Eu nem vejo, então. Foi ele que passou? Foi ele. Aí, rapaziada. Aí, ó. O que o desespero não faz, velho? Aí, ó. A rabiola do cara, ó. Jornal, velho. Jornal. A moda antiga, pô. Tá ouvindo aí, ó. Pipinha da Nike, né, Bruninho? Pipinha da Nike, né? Maneirinho. Caraca. Essa pipa aí tava guardada um tempão. Aí, direitinho, hein, Bruninho. Rainha boa. Tá faltando teus sputnik, hein, Bruninho. Quero ver. Pô, eu preciso ter trazido o sputnik de Vinhelma, hein. Ó, Rabelinho. Nossa, velho. Vem com uma flecha. Deu um furado. Tá da rada, pô. Pipa dele é rápido, hein, Bruninho. Muito rápido. É, ó. É bastante mesmo. Ó, ó. A molecada aqui não tá de bobeira, não, hein. Vamos ver o que o Bruninho vai fazer. Pô, cadê a do chefe? Pô, se eu ir lá pra trás do morto, ó. Não, tá vindo por cima. Tá por trás do morto, velho. Reparem na pisada que o Bruninho deu na linha. Bruninho, vai falar que tu não pisou na linha que eu vi daqui. Aí, ó. Ali, 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 ali. Aí, ali, 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 regaça. Aí, só que ele foi engaçadão, velho. Nitidamente, o Bruninho pisou. Nitidamente, o Bruninho pisou na linha na hora do réli e cortou. Deu pra ver o toquinho que deu, Bruninho. Aí, te passando aí, chefe. Cortou o quê? Duas? Não, tu cortou uma, pô. Não, só viu uma. Aí, ó, viu uma outra aí, ó. Para a mão, para a mão. Para a mão, para a mão. Cortou. Ai, para aí. Olha que cortou, meu irmão. Caraca, o Bruninho tá dando aula. Fala aí, Bruninho. E aí, pitbull. Volta às aulas com o pai aqui, moleque. Vamos botar a rota. Caraca, cortou três, mas eu não peguei oixo, não, Bruninho. Caraca, não tô nem vendo a tua pipa mais. Bruninho, só com o dedinho parado, filho. Olha aqui. Pô, a tua pipa tá muito alta. Só um monte de carreginho, só não era certo, hein. Que isso, garoto. Aprenda a soltar a pipa com o Bruninho. Entrou na linha, tu pisa aqui daquele tranco. Corta primeiro. Primeiro, foi a coisa de cinema mesmo. Cinematográfico, chefe. A gente tem que botar outro ângulo, que o pessoal entender o que tá acontecendo. Tu não pegou a pipa lá embaixo, tu cortou. Não, a segunda eu não vi, não. Eu só vi a voada depois. Não pegou. E aí, rapaziada. É nesse clima aí que nós vamos fechar mais um videozinho sensacional. Vai tá com um iogurtezinho aqui na mão. O que é esse iogurte aqui? Até o malandro do iogurte aí, ó. Aí, rapaziada. O parceiro nosso aqui, ó, mais uma vez, representou. Chamou a gente aí, distribuiu uma pipa pra molecada. Clima de alegria, mano. Fizemos uma festa maneira aí. Aí, rapaziada, valeu aí, mano. Representaram mesmo. É por causa dessa molecada aí, mano, que a pipa tá no alto, entendeu? Então, se cada um fizer uma pequena parte aí, de chegar, ir no bairro, movimentar alguma coisinha. Inha, inha, inha. Já vai ter pipa no alto, entendeu? Então, não tem esse blá blá blá, de falar que a pipa tá acabando. Caraca, confusão, confusão. Então, rapaziada. Tamo junto, se inscreva no canal, deixe o seu like sensacional e é nóis. Faz uma badena. E aí, moleque. Bagulho é nóis. Vai, vai, vai. Não, porra. Tô adindo. Aqui, é, só o iogurte aqui. Iogurte. Já quer deixar iogurte. Como é que o Henrique vai botar a pipa no alto sem iogurte? Não dá, não. O diabo me deu que eu vou dar.